Foi quando eu comecei a ficar muito bom em truque Vai, fala de novo Desde 89, eu não perco nesta merda deste jogo Em melhor de 3, porque a primeira você perdeu Então se você perder essa Quem que vai sair da mesa é o que conta Então tá bom